E aí queridos, tudo massa? Como é que vocês estão? Tudo joinha? Bom, na nossa aula de hoje nós iremos resolver uma equação, algumas equações do segundo grão, correto? Então eu trago para vocês, por exemplo, uma equação seguinte, 5x ao quadrado menos 20x é igual a zero. Quem é os possíveis valores de x nesta equação? Então eu vou colocar aqui, 5x ao quadrado menos 20x é igual a zero. Para que eu possa resolver isso, eu vou puxar todas as minhas informações, toda a minha maletinha de fórmulas. Então eu vou vir aqui, a equação é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Só que observe o seguinte, que eu tenho assim, 5x ao quadrado menos 20x é igual a zero. Veja só, quando a gente for comparar essas duas aqui, aqui eu tenho o valor de a, aqui eu tenho o valor de b, que é menos 20. Mas cadê o valor de c? Observe que o valor de c aqui não aparece. Então, neste caso, o valor de c é igual a zero. Então aqui o valor de a é 5, o valor de b é menos 20, e o valor de c, ele não está aqui. Por que ele não está? Porque está mais zero, né? Então, 5x ao quadrado menos 20x mais zero é igual a zero. Por isso o valor de c aqui é zero. Ok? Então a gente já tem aqui o valor de a, b e c. Será que ela tem solução? Então eu vou pegar esta fórmula aqui, né? Que é a discriminante, o delta. E vou fazer o seguinte, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se delta for positivo, tem solução. Se delta for negativo, não tem solução real. Lá no ensino médio, você vai aprender que vai ter soluções imaginárias, mas soluções reais não terá para esse caso, se delta for negativo. Como é que eu faço? Tiro as letras, né? Vou tirar a letra b, a letra a e a letra c, e vou substituir por valores. Quem é meu valor de b? Então aqui, eu substituí, está vendo? Então quem é o valor de b? Vamos lá? Nesse caso, o valor de b é menos 20, tá? O valor de b é menos 20. Quem é o valor de a? O valor de a, nesse caso, é 5. E quem é o valor de c? O valor de c, nesse caso, é zero. Então veja bem. Toda vez que eu tenho uma potência e uma multiplicação, primeiro eu vou resolver a potência. Menos 20 vezes menos 20 é igual a mais 400, porque menos por menos dá mais. 20 vezes 20, 400. 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 0 dá 0. 400 menos 0 dá 400. Então tem solução, né? Então observe aqui que a gente tem solução. O que foi feito? A potinha aqui foi feita desse jeito, correto? Então o valor de delta é de 400. Vamos aqui, já pegamos o valor de delta e é o que nos interessa. Agora, como delta deu positivo, eu tenho duas soluções. E quem são essas possíveis soluções? x1, que é menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a, ou x2, que é menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Nesse caso, eu vou fazer o x1 e depois eu vou fazer o meu x2, correto? Então eu faço o x1 primeiro, depois eu faço o x2. Ou tanto faz, tá? Você pode escolher aí o que você vai me desejar. Eu primeiro escolhi x1, né? Então o que é esse x1 aqui? É uma solução, uma possível solução. Quem é o x2? A segunda possível solução. Por que eu falo possível? Porque nesse caso nós temos x1 ou x2, ou seja, duas soluções possíveis. E aí eu vou substituir. Quem é o valor de b? O valor de b aqui é menos 20. Quem é o valor de delta? O valor de delta é 400. Quem é o valor de a? O valor de garr, nesse caso, é 5. Menos por menos. Aqui, ó. Menos por menos. Já depois que eu substituí, agora é só fazer a conta, né? Menos por menos é mais. Duas vezes 5. 10. Qual é a raiz quadrada de 400? 20. Porque eu fiz 20 vezes 20 dá 400. 20 mais 20 dá 40. 40 dividido por 10 dá 4. Então uma possível solução, ó. Desse jeito aqui que a gente escreve todinho, tá? Então uma possível solução, nesse caso aqui, é 4. Quem é a outra possível solução? Por que eu falo possível? Porque eu posso ter x igual a 4 ou... Aí eu venho aqui e vou responder essa aqui agora. Quem é o valor de b? Continua menos 20, né? Nesse exemplo, continua menos 20. Qual a raiz de delta? Nesse exemplo, continua 400. Qual é o valor de a? Nesse exemplo, continua 5. E aí eu faço aqui, ó. Menos por menos. Mais. Qual é a raiz quadrada de 400? 20. Duas vezes 5. 10. 20 menos 20 dá 0. 0 dividido por 10 vai dar 0. Não é isso? Ok? Então observe aqui que eu tenho... A minha resposta. 20 menos 20 vai dar 0. Correto? Então, nesse caso, eu tenho x igual a 4 ou x igual a 0. Corretinho? Vamos fazer uma atividade agora. Eu vou pedir para que você faça essa atividade, tá? Então, eu vou... Aqui foi a que eu fiz. E agora eu vou passar aqui para vocês estarem fazendo. 2x ao quadrado mais 15. Vou botar aqui mais 16. É igual... Vou botar aqui mais 16x. É igual a 0. Quem são os possíveis... As possíveis soluções dessa equação? Letra A. Letra B. x ao quadrado menos 49 é igual a 0. Quais são as possíveis soluções dessa equação? E letra C. x ao quadrado menos 4x tá? Mais 4 é igual a 0. Quem são as possíveis soluções dessa equação? Então, aqui eu tenho três atividades para vocês, tá? 2x ao quadrado mais 16. x ao quadrado menos 49. E x ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a 0. Essas três soluções. Essa aqui a gente acabou de responder. A gente fez aqui a nossa solução. Agora é com vocês. Beleza? Qualquer dúvida é só mandar para a gente, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas, anotando. Pode colocar no vídeo. Pode mandar nas descrições aí.